Secretária, a educação sempre é um desafio no Brasil. Quais são as prioridades neste governo? Sempre a prioridade será a qualidade de ensino, tendo em vista que quando a gente fala em qualidade de ensino, nós estamos falando de infraestrutura, valorização do magistério, de várias premissas, mas a qualidade é o nosso centro. Hoje Santa Catarina se destaca, nos últimos dias a gente teve a informação que Santa Catarina é o único estado que considera as crianças até o segundo ano, em primeiro lugar, alfabetizada. É claro que num cenário de país, a gente queria que o país todo estivesse. E o nosso objetivo é manter e elevar esse nível de educação, tendo em vista a preocupação e o potencial que a gente tem nos estudantes e nos professores. A informação chega de forma dinâmica e de várias formas. Tem alguma metodologia nova que se apresenta hoje na educação? Então, a partir da base nacional comum, que é o curricular, a gente não trabalha mais com conteúdos, a gente trabalha com competências e habilidades. E é este o currículo do território catarinense. O que seria competência e habilidade? É compreender, fazer, ter habilidade para fazer, pensando no mercado de trabalho, pensando na vida. E antes o conteúdo era apenas transmitido do professor para o aluno, que a gente acabava estudando por uma prova e esquecendo, né? Então, hoje a premissa é competências e habilidades. Hoje a nossa preocupação, quando a gente fala em educação básica, a responsabilidade do estado é o médium e o fundamental, ele é dividido com os municípios. Então, sem dúvida, a alfabetização é a primeira premissa. Porque não tem como a gente achar que esse estudante vai chegar nos anos finais se ele não tiver essa alfabetização enquanto letramento. Não apenas a decodificação das letras para fazer uma leitura, mas o letramento da interpretação desse contexto. Não apenas a decodificação das letras para fazer uma leitura, mas o que a gente vai chegar nos anos finais.